Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Júnior de Motos com mais aquele vídeo top aqui no canal, estilozinho Júnior de Motos. Hoje eu estou aqui, sentado, confortado aqui na moto aqui, de frente aqui. O assunto hoje é bis. A bis é uma moto boa para viajar? Já se perguntou isso? Olha que você pode encontrar a resposta nesse vídeo aqui, galera, porque eu já andei nessa bis aqui muito, essa bis aqui é da minha namorada. A gente faz viagens nela e isso eu posso te dizer com mais clareza se ela realmente é uma moto boa ou ruim para fazer longas viagens. A viagem mais longa que eu fiz nela, a viagem mais longa que eu fiz nela foi de 280 quilômetros. Então é uma viagem até consideravelmente boa para que você possa dar algumas dicas sobre viagem numa bis. Por que, galera? A bis oferece muitas vantagens. Muitas vantagens e eu vou te passar delas, que vai lhe ajudar muito na hora de você escolher uma moto para viajar e se você tem somente a bis para viajar. Entenda bem. Olha, agora vamos começar nas vantagens da bis. Entendeu? Primeiramente, a bis é uma moto vantajosa para você andar. A posição de pilotagem da bis é muito boa. Essa daqui mesmo, como eu já falei, andei 280 quilômetros. Ela não é uma moto cansativa assim tanto. Por que? A posição de pilotagem dela é essa. Você fica com os braços retos e a coluna reta também. Isso facilita tanto a pilotagem e melhora bastante para você não se enfadigar na viagem. Também, outro detalhe muito importante da bis, galera, é a manutenção barata. Para quando você for fazer uma viagem dessa, logicamente você vai ter que pensar em manutenção também. Manutenção baratíssima. E outro ponto muito importante dela, galera, para você fazer viagens também, é uma moto muito, extremamente econômica. Extremamente econômica. Eu fiz uma viagem de 280 quilômetros com garupa. Isso quando a casinha estava um pouco mais barata, né? Estava R$ 4,80, R$ 5,00 e pouco, né? Eu gastei R$ 31,00 ida e R$ 31,00 vinda. Então, deu R$ 62,00. Vamos calcular que no preço da casinha de hoje, que está R$ 6,50, eu tinha gastado R$ 80,00 e de volta, né? Para R$ 280,00 está muito bom. Está excelente. Com garupa com peso, está show. Viu? Então, esse é um ponto muito positivo em questão de economia, né? Economia dela é excelente. E outro detalhe da BIS é que você tem disponibilidade de um bagageiro excelente. Ele pega somente 10 quilos, né? Mas ajuda muito se você for levar uma bagagem de fora a parte que não cai só na mochila. Você pode botar dentro do bagageiro, comporta até 10 quilos e está bom demais. Excelente. Então, esse é mais um ponto positivo para a BIS. E outro ponto positivo também, positivo demais para ela, é uma moto pouco visada para roubo. É uma moto pouco visada quando você passar numa blitz, alguma coisa. Porque a BIS é uma moto que somente pessoas mais tranquilas, mais calmas, tipo mulheres, ou pessoas que andam mais tranquilo, andam nela, né? Porque, lógico, é uma moto de baixa cilindrada, né? Então, isso, eles já não visam tanto, já não pegam muito no pé. E, ao contrário de uma moto maior, que assim que eles verem, já vão em cima e eles tentam arrancar alguma coisinha na galera. Não sei se vocês me entendem. Sabe como é que funcionam as coisas, né? Aqui. Então, galera, esse é o outro ponto positivo. Vamos dizer assim, a gente está pensando em todos os pontos positivos da BIS. Entenda bem. E agora, vamos passar para aquela parte meio chata dela, galera, que é uma moto de baixa cilindrada. Uma moto de baixa cilindrada para fazer viagem é um pouco enfadosa, né? A gente sabe que é um pouco cansativo. Você vai, outra, na hora da ultrapassagem é muito perigoso também. Você tem que fazer a ultrapassagem somente quando você for e tiver certeza que dá para você fazer aquela ultrapassagem com segurança. E tem uma linha de caminho muito ampla, muito reta, para que você consiga ultrapassar e que o outro transporte esteja na velocidade abaixo do que a BIS consiga atingir de máximo, né? Com garupa. Vamos dizer que ela de máxima em reta ou em uma descida, bora botar aí arredondando 120, né? Se arredondando 120, porque ela dá até 130. Essa daqui eu já consegui chegar em até 125 por hora com garupa descendo. Tipo aquela descidona, dizia pão de açúcar. Sabe como é? Sabe como é que é, né? Então, essa é um ponto muito negativo da BIS, porque é questão de viagem longa. A gente precisa de moto que tem mais torque, mais desenvolvimento. E a BIS 125 não é tão forte assim quanto a gente precisaria ser para fazer uma viagem longa. Mas sendo que ela não é de todo ruim. Agora, eu não vou recomendar em questão da BIS 100. Não estou desvalorizando nem desmerecendo a BIS 100. É questão de que a BIS 100 é bem mais fraquinha. Se você for levar um peso, aí, meu amigo, a moto se acaba. Entenda bem. Agora, questão de conforto, eu acho que a BIS, se fosse uma moto com mais cilindrada, eu acho que seria a moto ideal para fazer viagens longas. Eu acho, no meu pensamento, entendeu? Sendo que, olha, não estou criticando, mas eu estou falando, não estou criticando, mas também não estou elogiando de tudo. Estou dando seus pontos negativos e positivos de todas as formas possíveis. Entenda bem. Então, e logo mais que é uma moto injetada, né? Uma moto injetada se torna uma moto muito econômica. Por isso, eu recomendo que, se você for pegar uma BIS para fazer viagens, que seja uma moto injetada, que é a partir de 2009. Essa aqui era 2009. Então, eu posso dizer com mais uma certeza, uma propriedade, porque eu fiz já várias viagens nessa moto. Eu, meu nome é Nandane, questão de viagens de 120, 150 quilômetros. Essa aqui eu já fiz. Nós fizemos três vezes essa viagem de 280 quilômetros. E, galera, a gente chega, vai de boa. Não fica cansado quando eu ando na Titan. Eu acho ela mais confortável para a viagem longa do que a Titan. Sinceramente, a BIS. Entendeu? Agora, não vou dizer o caso de uma moto mais alta, grande, né? Uma moto 300 quilômetros, por exemplo. Eu tenho uma, né? É somente fazendo um exemplo. Aí, agora, eu acredito que seja uma moto muito mais gostaria de se pilotar, devido tanto a uma moto que tem força, potência, ter um torque muito gostoso na hora de você fazer uma ultrapassagem, né? Logicamente, com segurança, como sempre, né, galera? E, na questão desses detalhes da BIS, eu acredito que eu não deixei mais nada a desejar em questão de explicação nesses itens aí, galera. Se você tem algum outro item aí a ressaltar na BIS, se você viaja na sua BIS aí, qual a maior falta dela para você, qual é a maior vantagem dela para você, deixa aí nos comentários aí se você gostou, viu? E se já gostou, deixa já aquele joinha aí para fortalecer. Se inscreva no canal aí para você sempre acompanhar aqueles conteúdos bacanas que saem aqui todos os dias, meio-dia e seis horas aqui no canal. Se liga só, viu? E deixa aquele joinha e o comentário. Valeu? Gostou? Vai lá!